Um, dois, um, dois, três, vai! 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 Um, dois, três, vai! Um, dois, um, dois, três, vai! 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 Mais uma, mais uma de atitude Olha menina, você tá demais Menina você está demais Eu sencillo Olha menina você está demais Menina você está demais Menina você está demais Menina Olha sem limpo e nesse passo eu vou te mostrar Vai 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 Pode Pode Vai 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 Vem Vai 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 A rocha pra ela, a rocha pra ele A rocha pra ela, a rocha pra ela mais Levante isso aí, levante isso aí Levante isso aí Aenceira você tá demais Aenceira você tá demais Aenceira você tá demais Essas barrizes E vai... Levante e sai! Levante e sai! Levante e sai! Alô meu camarote! Alô meu camarote! Levante e sai! E vai... E vai... E vai... Quem gostou vai tirar palma de baixo. Ele vai dar os aros em Masa á, da mão, aí Que nesse baliço vô de mim Você é bem Senta, entra, levanta Meu pai Jawam, Jéia 사람�as Colocando tudo Las calabó no tudo Ele vou te consor Ele vou te consor Senta, entra, levanta Esp我有 posor No asi lei Olha cuidados do tipo Rábio Tem muito tempo. Chora, viagem. Quebra, quebra, quebra. Oi! Oi! É o gaspazinho, faz quem eu o 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 o. Quem gostou faz barulho, faz barulho, faz barulho. Gente, ó. Agitay. Agitay. Esse é o nome do site, brother. Galera, ó Vai ralando 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 Vai que vai que vai Meu pagode é massa Vai ralando E vai, vai, vai E do solinho da viola O meu corpo, o meu corpo, vem O meu corpo tá dançando E do solinho da viola O meu corpo tá dançando E do solinho da viola E todo mundo tá ralando Vai, vai, vai E vai, vai, vai Empurra, sorrindo, empurra Vai, 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 vai Vai, vai, vai E do solinho da viola E vai, vai, vai Solinho da viola Quebra, 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 quebra Oi! O meu corpo, o meu corpo, o meu corpo, vem O meu corpo tá dançando E do solinho da viola O meu corpo tá dançando E do solinho da viola Eu vou ser sério E todo mundo tá dançando E do solinho, vai E do solinho da viola E do solinho da viola E do solinho da viola Aqui no Facebook, aqui no Facebook Aqui na praia do Romano No lugar de fazer Quem gostou, quem gostou Meu pagode é massa Então solta o sol que eu quero ver Me senta, me senta, me senta Me senta, me senta, agora senta Senta, senta, senta Chegou a tropa de novinho Pronta pra desafiar Já está de paredão Mas a minha solução Começou com a expulsa Quero ver quem vai dar Então solta o sol que eu quero ver você Me senta, me senta, me senta Me senta, me senta Me senta, me senta, me senta Me senta, me senta E se tu já sentou Quero ver tu levanta Levanta, levanta, levanta Eu senta, me senta, me senta Pio! 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 Meu pagode é massa Sinto que acertou E se tu já acertou Quero ver Levanta, levanta, levanta Com a escada da roda Senta 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 da roda Júnior, posso fazer churrasco na sua casa? Ó, agora o esquema vai ser assim ó Vai ser eu, você, sardinha Eu, você, sardinha Juan e eu E cavalo Mas, eu quero 15 mulheres 15 mulheres Tem alguma mulher que quer fazer parte desse churrasco? Olha só Agora deixa eu fazer uma pergunta a vocês Se eu comprar Dois quilos de carne Dá pra vinte comer? Dá, Júnior? Dá, Júnior? Ó, vou aumentar agora Vou aumentar Se eu comprar Mais três de picanha Dá pra vinte comer? Dá, Júnior? Dá, Júnior? E se eu botar mais dois quilos de calabresa? Dá pra vinte comer? Música nova! Música Meu Pagode é massa Música 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 Meu Pagode é massa Música 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 Meu Pagode Meu Pagode é massa Música 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 Meu Pagode Música 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 Desce, desce, desce Papazes, porque ela desce Desce Papazes, porque ela Oi, é sério Desce, desce, desce Se você anda escolhendo Problemas são Se você anda escolhendo Problema são Se você anda escolhendo Problema seu Se você tá escolhido Problema seu Piranha Eu como Galinha Eu como Perua Eu como Eu como Galinha Eu como Perua Eu como Eu como Eu como Eu como Eu como Eu como Eu eu como Alô, Kareke Vai! Eu como Eu como Eu como Meu pagode é massa Alô Maurício, sou do povo Eu amo, eu amo, eu amo Eta porra Eta porra Equipe Ostenta Salvador Eta porra Eta porra Eta porra Eta porra Eu quero perder você vai se jogar Meu pagode é massa 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 Vibra, vibra Vibra, vibra Vibra, vibra Vibra, vibra Só não te ala, só não te ala Vibra, vibra Disputa das novinhas Que tá ralando na cidade Disputa das novinhas É o gás vazio A cumpra de Ricardo E Rafael Hoje eu sou o instrutor de vocês Eu vou ensinar vocês a dirigir agora Ô pra cima da guichão, vim de ré Hoje eu sou o seu instrutor A aula do dia vai ser andar de ré Joga o bacinho, joga o bacinho Brigadinha, eu sou o seu instrutor A aula do dia vai ser andar de ré Fazer baliza, olha o retrovisor Quando eu mandar, eu pode vir de ré É fim de ré, 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 fim de ré Oi! Vim de ré, fim 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 de ré Vai, vai, vem de ré, fim de ré, fim de ré Tá todo mundo aí! Cadê o gritinho das mulheres solteiras? Oda vai ser oda de ré! Oda de ré! B de ré! Eu uso só o forelo! A porta que me feche! B de ré! B de ré! Meu bagulho é massa! Chegando pra trás! 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 Eu vim de ré! Vim de ré! Meu bagulho é massa! B de ré! B de ré! B de ré! Chora viola! Vim de ré! Vim de ré! Vim de ré! Vim de ré! É... É... Música nova do Gasparzinho! Música nova! Meu pagode é massa Escute a letra, escute a letra, escute a letra aí Ela quer fazer carinho em mim, mas não pode Se seu namorado descobrir a bomba explode Você tá armando contra mim já faz tempo Mas estou chegando em meu limite e não aguento Posso até correr esse perigo, você sabe Enquanto parede ela me chama de selvagem O difícil vai explicar o que aconteceu Eu faço loucura, mas não fala que fui eu Que deixou a marca de palmar no decor Que rogou sua roupa e te despediu o rumo Toda a escada, nada chega pro conhecer Fala qualquer coisa, só não fala que fez com você Eu faço loucura, só não fala que fez com você Toda a escada, nada chega pro conhecer Fala qualquer coisa, só não, só não, tá maldade Ela quer fazer carinho em mim, mas não pode Se seu namorado descobrir a bomba explode Você tá armando contra mim já faz tempo Mas estou chegando em meu limite e não aguento Posso até correr esse perigo, você sabe Enquanto parede ela me chama de selvagem O difícil vai explicar o que aconteceu Eu faço loucura, mas não fala que fui eu Que deixou a marca de palmar no decor Que rascou sua roupa e te despediu o rumo Toda a escada, nada chega pro acontecer Fala qualquer coisa, só não fala que fez com você Que deixou a marca de palmar no decor Que rascou sua roupa e te despediu o rumo Toda a escada, nada chega pro conhecer Fala qualquer coisa, chama a viola de aqui, chama Meu pagode é massa Equipe ostenta, salvador Meu pagode é massa, acabando tudo Meu pagode é massa Canta comigo, canta comigo É que até ninguém o chato É a exação de sapa Pois é Me é parrua que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Tá me deixa só Eu já tô ligado até sempre O que vai me doer se em você Deixa, deixa mesmo dizer importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai na porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai na porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Meu pagode é massa! Já tá ficando chato A inchação de saco Pois é Agora que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando De todo esse caminho eu sei de cor Vai me deixar só O segundo passo é que não quer perder O terceiro é se arrepender O que dói me... Deixa baixinho que eu quero ouvir a galera cantar Deixa cantar Deixa nós Deixa, 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 deixa Eu sou místia Eu sou místia Eu sou místia Eu sou místia Equipe Ostenta Salvador Quem gostou, bate na palma da mão 50 reais 50 reais Deixa eu levantar Deixa eu levantar Deixa eu levantar Rapidinho, rapidinho Bonito Que bonito, hein? É sério Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando Casalzinho aí Que beijo Você tá de brincadeira Então vem aqui Seu futebol Toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que trouxe É o mesmo que você prometeu Eu acertei o céu Agora me te dou o chão Me te dou o chão Não precisa sentir Meu pagode é massa Meu pagode é massa Pra atrapalhar Sua noite de prazer Agora toma aqui no site Vai Tome aqui Me te dar Me te dou o chão Me te dou o chão Você tá de brincadeira É o mesmo que você me prometeu E agora me tirou o chão Não precisa assistir Eu já vi por mim, eu tinha ido Que decepção 1 a 0 pra mim J.P.Fotos Meus regidores J.P.Fotos 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 Meu Pagode é Massa! Eu uso Saltorello! Música Meu pagode é massa Eu tô malampada no chão Eu tô malampada no chão Tua boquinha tua boquinha Vai 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 v boy 2 malampada no chão 2 malampada no chão 2 malampada no chão E tu foi de um lá 3 malampada no chão Jora, 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 Jora Jora, Jora, Jora Jora, 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 Jora Jora, 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 Jora 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 Meu pagode é massa Jora, Jora, Jora Jora, Jora Jora, 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 Jora Jora, Jora, Jora Jora, 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 Jora Jora, Jora, Jora Jora, Jora, Jora Jora, 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 Jora Jora, Jora, Jora Jora, Jora, Jora Jora, Jora, Jora Jora, 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 Jora Jora, 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 Jora Jora, 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 Jora Jora, Jora, Jora